Já mostramos nesta edição a situação em Sinop e em Rondonópolis quanto à acessibilidade, especialmente para quem tem algum problema de locomoção. Em Tangará da Serra, os obstáculos nas ruas são semelhantes. A mudança vem com um projeto para conscientizar os moradores da cidade, trabalho que é feito por uma professora e envolve os estudantes. Sair às ruas em Tangará é um verdadeiro desafio para o Joel, que perdeu o movimento das pernas há 13 anos. Preso à cadeira de rodas, ele mal consegue atravessar de um lado ao outro da avenida pela falta de acessibilidade. Tem a faixa, mas não tem a rampa. Aí, por causa daquele transtorno, eu tenho que fazer a volta e enfrentar a avenida com os carros. O cadeirante encontra também alguns obstáculos, inclusive na calçada, o que obriga essas pessoas, muitas vezes, a terem que andar no meio da rua, disputando espaço entre os carros. Aqui não passa. Se eu passar a cadeira, geralmente ela vai tombar para o lado. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, exige a instalação de rampas elevadas nas faixas de pedestres. Só que o superintendente de trânsito da cidade avisa que não tem prazo para a realização dessa adequação, porque o município não tem dinheiro para pagar a obra. Nós elevamos o custo consideravelmente. Se formos transformar todas as faixas em faixas elevadas, hoje uma faixa vai girar em torno de um custo inicial, em torno de 20 mil reais. Então isso faz com que gere um impacto maior, então eu tenho que ter uma previsão orçamentária, planejamento financeiro de ano a ano para que isso venha ocorrendo. Ainda segundo o superintendente de trânsito, a manutenção das rampas de acesso que ficam nas calçadas é de responsabilidade dos comerciantes. O responsável inicial pela calçada é o proprietário. Então o que pode estar acontecendo? Ele pode estar fazendo essa denúncia, vamos estar entrando em contato e vendo qual é a possibilidade. Ou a prefeitura já agilizar essa situação, contudo nós hoje não temos uma equipe específica para isso e demanda de serviço demandaria uma equipe específica. Mas não nos eximimos da responsabilidade de estar buscando a melhoria. Tangará da Serra possui cerca de 37 mil imóveis e de acordo com a prefeitura quase 30 mil estão irregulares. São calçadas que não possuem rampa de acesso para os cadeirantes. O município tem uma lei que padroniza as calçadas e impõe também a acessibilidade. A norma define tamanho, medidas, que material usar, período estipulado para construção e ainda multa para os proprietários que descumprirem a norma. Infelizmente essa acessibilidade não acontece. Ela não acontece nas ruas, ela não acontece nas empresas, elas não acontecem nem nas instituições públicas. Que deveriam receber a pessoa com deficiência com mais atenção, com mais respeito, com a forma que ela tem que ser recebida mesmo, que é o livre acesso. Para buscar a conscientização quanto ao problema, a professora criou o projeto Humanizar. Já são mais de 10 anos trabalhando com estudantes da escola estadual 13 de maio. Então durante todo esse período a gente tem certeza que alguns alunos pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente e vão fazer parte desse processo de mudança. Que é lento, mas que um dia vai acontecer. Respeito que a de Érica, que participa do projeto, já aprendeu. Mudou bastante a memória de pensar. Porque antes mesmo eu vi o deficiente físico com dó. Agora com o projeto eu vejo com mais respeito, vejo que ele também tem os mesmos direitos que eu. Também tem o direito de ir e vir. Seja que ela cai no buraco, aí tem que ter força. Ela sobe por causa da bateria, porque se a bateria está boa. Se a bateria não tivesse carregada atualmente, eu ficava ali, até alguém passar e me ajudar. Falta de respeito mesmo, né? Com a pessoa que não tem mobilidade, né? Não tem acesso. Na maioria parte das calçadas não tem. Não tem acesso para eles. Para o pedestre normal já é difícil. Os desníveis que tem nas calçadas, ainda mais para eles, é bem pior.